Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, o telespectador acompanha imagens do motolink do nosso Raul Marcos Uyama para mais uma ocorrência. Raul Marcos Uyama, traga as informações. Firmativo Marconi, estamos na General Osório, nesse trecho a Nova TV fez algumas matérias, a equipe se empenhou bastante, como é, de praxe, buscando mostrar às nossas autoridades as reivindicações dos moradores aqui da General Osório, mais precisamente desse ponto, próximo ao 6º GBM e próximo ao 11º Batalhão. É uma rua de grande importância, envolve a manutenção de vidas humanas, temos muitas clínicas aqui, temos escolas também, isso faz com que esses jovens sejam acompanhados e busquem um futuro melhor, uma formação. E a preocupação dos moradores da General Osório, em especial desse trecho, envolve os veículos e a velocidade dos mesmos. Foram feitas reivindicações por moradores pedindo a melhoria da pavimentação, que existiam muitas imperfeições, Marconi, e essas reivindicações foram ouvidas, né? Os paralelos foram colocados nas suas posições normais, mas as outras ainda não. A questão da iluminação, que envolve a Energiza, e a questão dos quebra-molas, porque infelizmente, Marconi, hoje essas ferramentas é que fazem com que alguns dos nossos motoristas passem a respeitar os limites de velocidade em alguns pontos do nosso município, assim como os radares. Infelizmente, os quebra-molas ainda não foram colocados, embora as reivindicações já tenham sido feitas há vários meses. E aqui o que temos nesse momento é a imagem de um veículo da Fiat, no município de Nova Friburgo, sobre a calçada. O condutor e seus ocupantes, na madrugada de hoje, perderam o controle do mesmo e subiram a calçada, danificando parte do muro do corpo de bombeiros, e também fazendo com que os moradores fiquem ainda mais assustados, né? Porque se fosse num outro horário, eles com certeza teriam atropelado alguém, né? E machucado. Existem muitas mães que passam aqui com suas crianças em carrinhos de bebê, segurando as mãos das mesmas também, crianças de cerca de 6, 8, 10 anos de idade, que são acompanhadas pelas mães. E se fosse num desses horários, com certeza teríamos aí um acidente muito grave. Mas, felizmente, os ocupantes tiveram pequenos cortes, algumas nochações, mas o prejuízo maior foi no veículo, e faz com que as nossas autoridades abram os olhos, né, Marconi, em relação às quebra-molas aqui, que é um pedido de todos. É, sem dúvida, Raul Maxuema, a proteção, a segurança, são mais importantes do que a máquina, do que a pressa em chegar em algum lugar. Então, nós sabemos que o nosso trânsito talvez seja um dos mais violentos do mundo, né? Porque, infelizmente, o índice de acidentes fatais, de sequelas, são realmente revoltantes. Na época, eu lembro que eu fiz uma reportagem na estrada Friburgo-Terezópolis, e eu estava conversando com um policial que estava na ocorrência, era recém-chegado ao município de Nova Friburgo, e ele dizia que estava impressionado com o índice de acidentes em nossa cidade. Ele dizia, ó, tem mais acidentes nessa cidade do que em Niterói. Ou seja, embora o índice populacional de Nova Friburgo seja bem menor que Niterói, e o número de veículos também menor do que Niterói, nessa metrópole, o policial dizia que estava perplexo com a quantidade de acidentes em nossa cidade. Então, precisa-se rever essa situação. Nós cobramos diariamente das autoridades melhores sinalizações, campanhas educativas, e nós, aqui da Nova TV, fazemos o nosso papel de trazer uma mensagem educativa para os motoristas, e isso vem diminuindo bastante os acidentes. Depois que a gente realizou matérias diariamente, nós temos esse compromisso na Avenida Governador Roberto Silveira, vem diminuindo o número de acidentes, principalmente fatais, nessa avenida. A gente também vem fazendo já um trabalho intenso na Estrada Friburgo-Terezópolis, a fim de que o índice diminua lá, porque nós tínhamos mais acidentes na Avenida Governador Roberto Silveira do que na Estrada Friburgo-Terezópolis. Depois que a gente fez a matéria, trabalhou intensamente, o índice lá baixou bastante de acidentes na Avenida Governador Roberto Silveira. E agora o nosso trabalho, o nosso empenho, é junto à Estrada Friburgo-Terezópolis, a fim de que os acidentes diminuam. Por que, Raul? É inaceitável que a gente ainda perca o índice querido por causa da violência do trânsito. Afirmativo, Marconi. E em relação a esse acidente que aconteceu aqui na madrugada de hoje, os ocupantes eram três, sofreram alguns cortes, foram levados pela equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Raul Sertã, que fica aqui próximo, mas causou, sim, muita surpresa, e aumentou ainda mais a preocupação das pessoas que aqui vivem, que moram aqui nesse trecho da General Osório. O barulho foi bastante forte e acordou as pessoas, os vizinhos, e ao perceber que era mais um veículo subir na calçada, de forma violenta, esses moradores já não conseguiram mais dormir e estão acordados até o presente momento. Então é importante que a Nova TV continue sendo essa ponte, unindo a população de Nova Friburgo, as instituições que prestam serviço à mesma, para que essas situações diminuam e que deixem de existir em nossa cidade. E, Marconi, nós vamos colocar imagens da matéria que fizemos há alguns meses atrás, onde moradores pediam a instalação de quebra-molas e falavam da questão da velocidade dos veículos, que é incompatível nessa via, devido ao grande número de crianças, devido ao número de escolas e instituições de ensino que existem aqui, devido ao grande número de pessoas que trafegam aqui, e também das clínicas e do hospital que existe nessa região. fazendo com que todos se sintam vítimas e fiquem à mercê dos veículos que acabam excedendo na velocidade. Meu nome é Zilfa, aqui é a Rua General Osório, centro da cidade e eu moro na casa aqui ao lado. O trânsito, porque as pessoas não têm respeito pela sinalização, passam correndo muito, não respeitam. Quando a gente vai atravessar a rua, eu tenho meu netinho pequenininho, que eu venho da escola e tenho a maior dificuldade para atravessar, porque as pessoas não deixam, pode ver o carrinho de bebê, que eles não param, e a velocidade dos carros, inclusive batida, capotagem, eu já vi de tudo aqui nesse pedacinho de rua. Eu moro em frente, praticamente, ao bombeiro, do lado da polícia militar, onde, não sei se foi no sábado ou no domingo, o caminhão da prefeitura entrou no muro da polícia, que a gente pode até ver que eles estão refazendo o muro. Ali, vira e mexe, alguém entra naquele muro ali. Ônibus, carro, tombo de moto. A minha filha, quando estava grávida, do meu netinho, por duas vezes a moto, a pessoa caiu, né, nos pés dela, ela levou o maior assusto, ela falou, mãe, eu nem passo, não vou passar mais por ali. E, realmente, a curva, ela tem uma inclinação, e vira e mexe, alguém entra no muro da polícia militar. Isso aí já é de praxe, a gente vê isso. De dia, de noite. E no posto da minha vizinha ali, né, que ontem mesmo, né, o carro da polícia bateu, e a gente levou o maior assusto. Eu tenho problemas de nervos, de depressão, e isso me faz muito mal, porque a gente já convive com o barulho o tempo todo, né, de carro, de sirene, de bombeiro, a gente convive, já está bradando. Então, a gente que convive aqui nesse meio de barulho, muita confusão ainda é trânsito, que as pessoas o tempo todo correndo, buraco na rua, que depois que a água de Nova Friburgo mexeu, que eles trocaram a tubulação da água, ficaram os paralelos longe um do outro, pode até ser gravado também, que tem as distâncias. Poça d'água, não dá pra lavar. Toda vez que lavo, né, se a gente lava a calçada, se a gente lava a garagem, porque de vez em quando a gente tem que lavar. Formam-se as poças d'água, né, verdadeiras bacias de água, e que a gente toma banho de água suja. E os motoristas não respeitam. Passam dentro da poça d'água, em alta velocidade, molham a gente. Então, eu queria fazer um apelo também à Águas de Nova Friburgo, pra vir consertar o estrago que eles fizeram na rua. Porque a gente não tinha esse monte de buracos na rua, são verdadeiras crateras. Inclusive, a vizinha, ele tá lavando, né, tá todo, já tá começando a encher de água. Daqui a pouco, cinco horas, muito movimento de carro, ninguém passa devagarzinho, e tem uns que fazem realmente questão de molhar, gente. Isso, infelizmente, é verdade. Eles passam correndo e molham, seja criança, seja adulto, todo mundo. Não estão nem aí. Então, a gente precisa que, né, que as pessoas respeitem a sinalização, tenha saída do bombeiro, tenha saída da polícia militar, que eles mesmos precisam respeitar, né, que eles correm também, né. Eu vejo assim, se tá no trabalho deles, fazendo uma diligência, a gente até, mas mesmo assim, é muito perigoso, porque a rua é estreita, movimento de muitas crianças, porque tem muitos colégios, então vem criança, o tempo todo, eles andam também no meio da rua, de vez em quando, são atropelados, né, Então, a gente precisa que respeitem a sinalização, que consertem os buracos da rua, né, e até tem se falado em fazer o quebra-mola, mas pra se colocar o quebra-mola, tem que ser sinalizado, tem que ser pintado, né, porque não adianta botar o quebra-mola e também não fazer bem feito, porque tudo que a gente vai fazer, tem que ser bem feito. Não adianta fazer de qualquer maneira, porque aí só vai complicar mais a situação, porque atualmente o que a gente vê, infelizmente, é que se fazem as coisas, se faz as coisas de qualquer jeito, aí faz, deixa pra trás a porcaria feita e vai embora. Então, a gente precisa que se refaça a sinalização, pinto novamente a sinalização em frente ao bombeiro, que já sumiu, né, que coloquem mais sinalização, sinalizando que tem o bombeiro, que tem a polícia militar, que tem escola, né, eu acho que tem que botar a plaquinha devagar, escola, na rua toda, mesmo que não se rejeite, mas que pelo menos tenha a placa. O telespectador então ouviu as reivindicações dos moradores, esperamos que as autoridades agora façam o seu dever de casa. Lembramos ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone é o 2522-958, anote o nosso portal Nova TV, é o www.novatvfriburgo.com.br, anote o nosso WhatsApp, é o 999-090701, Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo. A TV mais popular de Nova Friburgo.